E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, tudo pela fama. Mas antes, bora de likezinho, logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no insta, arroba play, Luke, pra ficar por dentro de tudo. Me segue em todas as outras redes sociais, torne-se um membro do canal aqui, ajude com o crescimento, beleza? Entra também no nosso servidor do Discord, o link, todos os links estão aqui embaixo na descrição, tá bom? Bora jogar! Ai, ai, que casal lindo e verdadeiro esse, não é mesmo? Nossa, transmite uma verdade, um amor genuíno, que olha, eu não sei nem como descrever isso. Tão jovens e amam tanto, sabe? Nossa, que coisa mais fofa, não é mesmo? Bom, tamo aqui com o Dona Julie, tá? O menino que eu até esqueci o nome, gente. Olha, é tão irrelevante pra nós, aqueles, né? Que eu até esqueci o nome do rapazinho, do nosso nerdzinho, que serve só pra editar nossos vídeos. O Cameron. O Cameron, ele editou os dois vídeos aí na madruga. Agora ele tá aqui cochilando, dormindo. Beleza, tranquilo. Ai, diretor ligando, não vou atender. Vou comer tudo aqui, porque eu já vou postar, tá? Já vou postar. Os vídeos ficaram normais, tá? Nada demais. O jardinagem tá normal. E o de peça pregada também tá normal. Dois vídeos aí pra nossa conta. Maravilha! Olha, ele acordou? Então eu já vou deixar de controlar ele, tá? Já vou deixar de controlar ele. Isso daqui é um mod que eu já trouxe aqui no canal também, tá? Onde você consegue controlar e não controlar o sim, tá? Sem que ele... Sem com que ele seja da sua família de fato, né? Você apenas controla o NPC, né? Então eu já vou deixar de controlar pra ele poder fazer o que ele bem quiser e bem entender. Inclusive, ir embora, já que no momento eu não preciso de você. Você pode ir, viu? Ai, nossa, parece que ele me ouviu. Obrigado por sair comigo. Eu vou falar com você mais tarde. Tá, mais tarde eu aceito. A sua ligação, seu telefonema, seja lá o que for. Porque provavelmente mais tarde eu vou ter vídeo, né? Então deixa eu já iniciar a minha transmissão. Olá, meninas. Tudo bom, né? Já vamos fazer aqui. Falando que... Acordou... Uou! Ganhamos bastante grana aqui com esses vídeos. 600 conto com os vídeos. Isso é bastante coisa. Ainda mais porque eu vou enviar mais dois aqui. Logo mais a gente começa a ganhar mil por dia, hein? Enfim... Olá, meninas. Tudo bom? Acordei. Já tomei o meu cafezinho da manhã. E agora eu vou enviar dois novos vídeos pra vocês. Olha, eu posso adicionar transição. Mas eu não vou adicionar, não. Eu vou enviar agora dois vídeos pra vocês, meninas. Tudo bom? Pra vocês assistirem lá, tá? Não se esquece de dar like e comentar. Aí já enviou. É muito rapidinho, né? É muito rapidinho. Então já atualiza o status. Já adiciona a história no seu Instagram. É isso. Você tá pensando no boizinho? É ser amigável com o Cameron. Ela quer ser amigável com ele. Epa! Isso é barulhinho do quê? Eita! Peculiaridade nova. Número público. Ih! Moiou. Calma, vamos ler. Oh, não. O número de telefone de Julie acabou de vazar para o público. Com essa informação circulando por aí, ela certamente vai começar a receber mensagens de textos de fãs ou outras pessoas. Todas querendo contar a ela as suas opiniões, mas sem qualquer tipo de filtro. Ai, caraca. Vazou. Vazou. Número... Hum... Entendi. Olha, tem ali gatilho comporta... Calma, vamos ler ali. Gatilho. Usar interações sociais no celular. Comportamento. Celebridades com a peculiaridade de número público deixarão seu número de telefone vazar e terão que aguentar mensagens de textos enviadas por vários sims todos os dias. Alguns sims estão emocionados por poderem contatar uma pessoa famosa. Outros sims querem dizer que detestam os ricos e famosos. Seja como for, todos têm uma opinião. E querem compartilhá-la. Caraca, que da hora. Mano, é muito louco porque essa expansão, ela já foi lançada há muito tempo. E como eu nunca fui a fundo dela, pra mim tá sendo tudo muita novidade. Eu tô adorando isso. Mas é aquilo. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Tá? Bora tomar uma ducha que nosso dia vai começar. Eu tô vendo um negócio verde por aqui. Não. Achei que tava aquele negocinho verde, tipo de odor, sabe? De fedor. Mas não é não. Enfim. Bora tomar um banho que a gente vai começar o nosso dia. Ai, eu tava falando aqui, ó. Que ela tá com o desejo de ser amigável com o Cameron. É um desejo legal, um desejo ok. Mas vocês sabem, né? Que é pura falsidade. Ela quer ser legal com ele, justamente pra ele continuar edindo todos os vídeos dela. Aqui, aqui, ó. Tô vendo aqui o negócio verde saindo aqui, ó. Bem que eu tinha visto, ó. Tá vendo? Tá onde ele? Ó, tá vendo? Tá bem aqui. É do frigobar? Estragou. Aí não pode ter estragado o meu negócio, não. Pelo amor de Deus. Ah, estragou. Minha fruta grelhada. E a outra? Tá, tem três dias até estragar. Bom, deixa eu mandar uma SMS feliz para a Vanessa. Que até então... Nossa namorada. E eu vou fazer o bico dão. E vou tentar ir na casa da Octavia. Octavia é rica, milionária. Tenho certeza que ela deve ter alguma coisa muito boa pra eu conseguir pegar. Então eu vou usar aqui o mod. Eu posso ir aí. Octavia. E vamos ver se ela chama a gente pra ir lá. Ih, gemoyou. Parece que Octavia não está atendendo. Talvez Julie deva atentar de novo mais tarde. Mano, a Octavia tá dando um gelo na gente. Ela tá dando um gelo na gente. Ai, que maldita. Bom, galera. Dizem os tabloides aí. Que essa cafeteria aqui. Ela é bem frequentada por famosos. Então, obviamente que a gente vai fazer um stories aqui e tal. Tentar conversar, bater o papo com alguém. Claro que com tudo sendo transmitido. Ai, uma coisa que eu esqueci de fazer era postar essas fotos aqui. Enfim. Eu vou pedir uma bebida que seja instagramável. Não importa se é boa, se é ruim, se é cara, se é amarga, se é doce. Não importa. Ela tem que ser bonita para foto. O que temos aqui bonito para foto? Essa xicarazinha aqui, né? Do expresso, café perfeito antes do trabalho. E um machato. Isso aqui são mais bonitos que a caneca. Eu vou pegar o expresso, já que é tudo a mesma coisa no formato ali, né? Para foto vai ser tudo a mesma coisa. Olha, já temos uma famosa aqui do lado. Role alto. Hum, interessante, interessante. Ai, aqui está cheio de fã e de paparazza, viu? Olha só. E pedindo para tirar foto com ela, mas não comigo. Ninguém está pedindo para tirar foto comigo até então. Olha aqui, olha aqui. Opa, opa, pera aqui. Um astro em ascensão. Bom, eu acho que a gente vai ter que ser a base da escadinha mesmo, galera. Porque a Octavia está sendo muito complicado, cara. Ela tem três estrelas e, tipo, não está sendo acessível. Por mais que a gente tenha uma amizade grande, não está sendo acessível. Talvez se a gente tentar o nível 2, a gente consiga. Já aqui, estrela 1, novata notável, a gente já conseguiu. Aqui no astro em ascensão, talvez sendo o astro em ascensão, chegar na Octavia, que é subcelebridade, seja mais fácil. Olha, eu já consegui aqui fazer a apresentação para ele. Quando você é uma novata notável, é muito mais fácil a gente conseguir fazer a apresentação. Maravilha. E aquele negócio, exclamar a adoração. Eles gostam de que babam o ovo deles. A gente vai fazer o mesmo esquema de tudo que a gente fez. Sempre deu certo. Exclamar a adoração, exclamar a adoração. Depois chega lá e fala que é bonito. A gente usa essa técnica, elogiar a aparência. Cadê meu café, mano? E aí, eu paguei 3 conto no café para tirar foto e nada até agora. Epa, epa, essa mulher veio falar com a gente. Calma. A Holly alto do... Ela veio falar com a gente? Ela veio falar com a gente do nada. Meu Deus. Meu Deus. Eita. Gostei. Pedi para tirar foto e tal. Vou tentar fazer a apresentação aqui. Cadê o menino? Calma, o menino é mais importante. Ele veio aqui para trás. Se liga, tem um tablet aqui. Será que eu consigo pegar? Tentar furtar. Ai, está na frente de todo mundo, né? Alguém deixou um tablet aqui no chão, cara. Será que eu consigo mexer nele e ir para outro lugar com ele para eu pegar e furtar? Calma, calma que eu vou tentar isso primeiro. Ai, meu Deus. Olha, eu vim aqui trolar nos fóruns para pegar o tablet na mão e de repente a amizade dela sumiu. Tinha uma barrinha muito pequena, mas desapareceu. Ou seja, ela só queria conversar comigo e pronto. Tipo, era... Ai, safada. Isso aqui é um paparazzi. Ela queria fazer a linha. Estou sendo humilde, conversando com as pessoas, mas na verdade não. Era só para o paparazzi tirar foto. Depois que ele parou de tirar foto, ela cagou para mim. Ah, mulher. Role alto. É, role. Não se preocupa não, tá? Enfim, peguei o tablet. Vou trolar nos fóruns. Eu preciso vir com o tablet, tipo, para cá, onde não tenha ninguém. Vir para cá. Será que ela vem com o tablet? Olha, ela levantou. Ai, deixou o tablet no chão. Não, não. Ai, moça. Você tem que sair daqui, ó. Você tem que sair o povo daqui de fora. O pessoal daqui de fora tem que sair. Calma. Vou tentar fazer a apresentação aqui com ela. Ai, eu não vou conseguir. A ideia era tentar fazer a apresentação com ela e tentar levar ela lá para dentro para eu conseguir pegar o tablet tranquilo aqui fora. Eu estou aqui, ó, pedindo foto, autógrafo. Sei lá se eu vendo depois o que eu faço. Mas, enfim. A ideia era tirar ela daqui, mas já tem um monte de gente aqui fora. Ou seja, vai adiantar de nada. Tem um tablet aqui dentro também, mano. Esse tablet tem que ser meu. Esse tablet tem que ser meu. Eu não vou sossegar até pegar o tablet. Ô, moça, eu estou ficando com fome. Será que agora você pode me dar uma comida aqui? Se eu pegar aqui, você me dá? Porque eu pedi o cafezinho, paguei e você não me deu. Vou botar o meu drone para gravar dessa vez, viu? Se você não me entregar o que eu pedir, vai estar gravado, viu? Ai, aqui, ó. Trouxe. Me deu. Maravilha. Come o croissant, porque a gente já grava. Isso aqui é o quê? É um café com leite. Pega pra você. Não dá. Eu consigo furtar, mas eu não consigo pegar pra mim, não. Aliás, eu consigo furtar, mas pegar pra mim de uma maneira que não seria um furto. Eu não consigo. Enfim, come. É um... Não sei. Tardezinha no café dos famosos. Esse vai ser o vídeo de hoje. Ela tá aqui, ó. Sentada, olhando pro tablet. Olha esses tablets. Hum, esses tablets aqui dando sopa. Aí, ó. Vídeo feito. Já finaliza a gravação. Vlog. Tardezinha na cafeteria. Esse é o nosso vlog de hoje. Olha aqui. Ela tá indo sozinha conversar com a Holly. Gente, eu tô achando que eu devo investir nessa Holly, viu? Elas tão que bater papo aqui, hein? Você quer me usar pras suas fotos? O fotógrafo tá ali? Tem problema... É isso mesmo. Aqui, ó. O fotógrafo. Você quer? Não tem problema. Desde que eu saia nas fotos, né? Se você quiser me marcar, me dá um arroba. Meu Deus, gente. Olha os haters. Olha os haters. Você? Uma celebridade? Que piada. Você é um lixo. Vai embora. Caraca, moleque. Nossa, véi. Ó, fã cruel. Meu Deus. Fã cruel. De peculiaridade e número público. Julie está se sentindo péssima após receber uma mensagem aleatória criticando sua pessoa e seu trabalho. Por mais que ela seja bem da maldita, foi muito pesada essa mensagem. E se eu falar pra vocês que é super comum receber esse tipo de mensagem? Eu não sei se vocês têm noção, mas é super comum receber mensagem, esse tipo de mensagem. E eu digo com prioridade porque eu já recebi várias vezes esse estilo de mensagem, né? O povo é doido, cara. O povo é birotinha. Ó quem tá aqui também. O Naoki ainda tá aqui. Ele ainda tá aqui. Eu vou ser amigável com ele, exclamar a adoração pra ele também. Bora tentar aqui subir essa amizade com os dois, então. E olha aqui quem tá ligando pra gente, a Vanessa. Eu tô perguntando se eu quero ir lá na casa dela. Vanessa, eu não vou agora, mas eu vou depois, tá? Eu tô aqui no café, fazendo um vlog. E eu já volto. E eu já vou. E eu já vou pra ir, tá? Passo aí, tá, meu amor? Beijo. Porque até então, Vanessa ainda, né? Não tem ninguém superior à Vanessa pra gente dar um pé nela, né? Será que eu já consigo tirar foto com o Naoki aqui? Porque se eu conseguir tirar foto com ele também, já seria uma mão na roda, né, galera? Tô na foto com... Não, não consigo. Cara, a gente tá aqui no meio das fotos, dos flashes. Meu pai! Gente, eu não tô entendendo muito bem aqui, sabe? Eu não sei se ela tá se aproveitando dos flashes, das fotos, da pose. Opa! Subiu aqui já o negócio de relacionamento, moleque! Porque, nossa, que fácil, ó, tá vendo? Por ele ser duas estrelas, é muito mais propício a dar certo. Diferente aqui com a Holly, que a gente fez até mais interações e não deu ainda. Então tá, ó. Então eu vou botar na minha cabeça e vou seguir dessa maneira. Se a pessoa tem uma estrela mais do que eu, eu faço a interação bonitinho, vai, sigo e tal. Mas se tiver duas ou mais, aí deixa quieto. Deixa quieto porque senão a gente só vai perder tempo. A gente pode até tentar ter uma amizade, né? Pra já ficar nos nossos contatos também. Porém, focar mesmo pra dar aquela sogadinha de fama. A gente vai numa pessoa que tem apenas uma estrela mais do que eu. Ai, caramba! Eu tô tentando elogiar ele aqui e olha quem tá entrando. Olha quem tá entrando. Você tá com uma cara meio nervosa, parece. Espero que não. Caraca, meio obsessiva, porque eu falei que eu tava aqui no café fazendo o meu vlog e você veio conferir se eu tô mesmo. Aplicar nóis. Liga o drone aí, ó. Liga o drone, inicia a transmissão. Aqui, ó. Tô assim, tá? Inclusive, vamos pra tua casa. Não, eu não posso sair daqui sem pegar o tablet, cara. Mano, tem um casal aqui. Será que eles vão ver roubando o tablet? O que eu faço? Pega o tablet e saiu vazado. Não vou nem ligar o drone. Bota o drone no inventário. Aí a gente já pega o Octave aqui. Ó, mas eu já consigo tirar foto com você? Eu espero que eu já consiga tirar foto com você, pelo amor de Deus. Tirar foto com... Cadê você? Não tá aqui, cara. Não tá aqui ainda. Meu Deus, a mãe dela tá aqui. A mãe dela tá pela região. Esse aqui é só pros antigos, né? Não sei se vocês perceberam. Mas o Jake do metaverso tá aqui. Magrinho que só. Mas é o Jake do metaverso esse aqui. Aê! Vamos conseguir tirar foto com ele agora. Alegradia, apareceu as outras coisas? Perfeito. Perfeito. Tirar foto com... Até porque... Ai, não tá aparecendo aqui ainda não, homem. Eu quero tirar foto com você, postar nas minhas redes sociais, cara. Primeiro beijo, como assim? Vou perguntar sobre a carreira dele, porque eu quero saber... Por que que ele é famoso? Um astro em ascensão, mas o que que você faz? Né? Ele é gerente sênior no local. Embustes e trapaças. Ahn... Naoki, eu não esperava isso de você, não. Meu Deus, gente. O Naoki é bem vibe nerdzinho, cara. Ele é bem vibe nerdzinho. Trabalha aqui no Embustes e Trapaças. Hum... 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 Talvez eu tenha encontrado alguém legal aí, viu? Mas, ó... Eu vou tentar furtar. Eu não sei se, por acaso, se alguém ver... Eu não consigo furtar, sabe? Tipo, fui pego no flagra, ferrou. Não sei se é assim que funciona. Mas... Vamos ver. Vamos ver. Tô tentando pegar aqui, ó. E tem gente olhando. Viu? Viram? Peguei? Ué, peguei mesmo. E aí? Você vai fazer o quê? Não consegui. Não consegui? Cadê o... Ah... Aí eu não consigo. Tem que ser no escondido. Olha que ela fica envergonhada. Foi pega. De ser pega roubando. Nunca é bom ser pega furtando coisas. Ah, vai cagar. Sai daqui, homem. Vaza daqui. Vai pra tua casa. Você tá aqui desde quando eu cheguei. Vai fazer outra coisa. Você também, véia. Vaza? Deixa eu vir aqui no banheiro que eu tô morrendo de vontade de fazer xixi. E olha quem tá aqui. A Holly. Será que é um sinal? Olha, se cruzaram ali pra descer. Enfim. Saíram daqui. Saíram daqui. Saíram daqui. Meu Deus, tranca a porta pra ninguém entrar. Que aí eu acho que agora eu vou conseguir furtar. Correr pra cá. Correr pra cá. Sai, gente. Pelo amor de Deus. Não vem pra fora não, hein? Vem pra fora não. Meu Deus, esse é meu momento. Tá todo mundo aqui dentro. Saí, saí. Já saí, estou aqui. Vou pegar esse tablet daqui. Vou tentar pegar ele. Tenta furtar. Pega na maciota. Vai, mulher. Vai. Não tem ninguém aqui por esse lado também não, né? Ai, saíram pra fora. Ai, que ódio. Mas você tá indo embora? Ou você vai sentar em alguma mesa aqui, hein? Nossa, eu espero muito que você esteja indo embora. Vamos ver. Passou. Passou reto. Ah, ela tá dando tchau. Tá dando tchau. Perfeito. Então, eu espero que ela não veja o que eu tô pegando. Peguei. Ai, a criança maldita. Você viu? Caramba. Tá vazando também a criança. Vai, só vai embora. Não consegui... Gente, eu não consegui pegar. Não consegui pegar porque tinha... Ai, será que... Esse... Ai, que ódio. Tô puto. Vou embora. Meia noite já. Vou vazar. Vou vazar, mas vou chamar a Naoki. Eu tô pra minha casa. Deveria chamar o Cameron. Deveria. Mas vem cá, Naoki. Então, gato, bora... Como eu posso dizer... Deixarmos os nossos laços mais fortes, se é que você me entende. Hum, eu não tirei foto com você. Será que agora eu consigo tirar foto com você? Agora eu consigo. Perfeito. Eu quero essa foto mais pra postar, viu? Não é nem pra subir essa amizade. Porque a amizade deles tá até que tá ok. Eu quero mais pra ter a foto mesmo, pra eu postar. E hoje não apareceu nenhuma publizinha, né? Pra fazer. Hum. Tá, mas fazer o quê, né? Deixa eu tirar foto aqui com ele. Espero que fique uma foto boa. Ah, é uma foto cabeçudo. É a foto cabeçudo. Essa pose não... Não favorece quem tá atrás. Quem fica atrás fica cabeçudo. Mas, enfim. Bora tirar as fotos tudo aqui pra eu postar. Ó, eu vou fazer a boa. Vou te chamar pra comer. Comidinha da terra. Deixa eu guardar esse autógrafo aqui. Pra ele não achar estranho. Mas, pera. São diferentes os autógrafos? Ah, esse aqui é foto. Esse aqui é foto. Hum... Autografado, autografado. E esse aqui? Ué, esse aqui é o quê? Autografar. Ai, é aleatório, galera? Tem uns que é tipo a foto. E outros que são tipo no papel? Ai, eu não sabia. Por isso que eu tava tentando tirar foto e tal. E não ia. Eu tenho que pedir autógrafo. E se der sorte, vem foto. Senão, vem assim. Hum, tá bom então. Tá, eu tenho fotos aqui pra postar. Tá, eu vou postar duas fotos com você. Duas fotos com o boyzinho. Tudo igual. Tudo igual a pose. Porque a gente quer ganhar fama. Enviar pro seu Instagram. Enviar essa também. Essa aqui também. E essa aqui, ó. Vou enviar as quatro fotos pro seu Instagram. Entendeu? É... Boomerangue não. É aquele que faz vários. Aquele que você bota várias fotos, sabe? Enfim, que você vai passando pro lado das fotos. É isso que ela tá fazendo. No mais, eu vou vender tudo. E vou vender pra publicação mesmo. Vou vender pra esses sites que compram foto. Sabe? Então tá. Vou vender tudo. Aqui, ó. Tá só subindo a minha fama, hein? Tá só subindo a minha fama. Vender pra publicação. Maravilha. Ó, tamo chegando aí nos quatro mil seguidores. Logo mais. Meu, mas você tá indo embora, é? Acho que ele tá vazando. Não, tudo bem. Vou deixar você embora. Tranquilo. Eu teria que passar aqui o meu... O meu... Vídeo. Transferir pra estação de vídeo. Deve... Ai, bati no microfone, gente. Deveria... Ter gravado mais, meu. Deveria ter gravado mais. Como que tá a nossa fama aqui? Será que a gente tá pra chegar no dois? Caraca, mó porquinho que subiu. Nossa, e nossa reputação tá neutra. Ai, caraca. Pelo menos não tá negativo. Ok. Ela é maldita nas escondidas. Ah, ele tá voltando. Acho que ele não... Não, coisa não, pão. Pera, vamos dormir? Alto, oba, oba, não. Eu queria que você fizesse oba, oba com ele. Só pra ficar mais fácil. Primeiro beijo. Vamos dar um beijo de boa noite. Vou dormir. Ah, lá. E mete a língua nele. Aqueles, né? Meu Deus, o desejo com ela é fazer oba, oba com ele. Meu Deus do céu. Tamo na mesma vibe. Tamo na mesma vibe. Pensando igual, viu, Julie? Tamo pensando igual. E olha aqui. Obviamente que ele vai aceitar, né? Julie. Gata para um. Obviamente que ele... Ih, o lixo até sumiu daqui. Obviamente que ele ia aceitar esse beijo, né? E aí a gente já vem como? Meu Deus, ele tá mostrando que a cama é do Cameron, o lado direito. Ah, tá. Só porque você quer, viu, jogo? Bom, vamos fazer a nossa regrinha dos desejos? Toda vez que é um desejo com sim, a gente fixa. Porque somos meio que obrigados a fazer o desejo. Bora fazer nessa série? Faz tempo. Já tem umas duas, três séries, né? Que eu não faço isso? Então bora fazer aqui também, tá? Todo tipo de desejo a gente fixa. Independente do que for, a gente tem que fazer. Meu Deus, ele vazou! Ele vazou. Acabei de receber um texto muito bom. Eu tenho que ir. E saiu. E ele sumiu aqui, ó. Aqui na coçada. Não deu nem tempo pra eu chamar ele, tipo, passar a noite. Enfim. Não vou conseguir completar esse desejo hoje. Mas amanhã eu completo com certeza. Vem dormir, vem. E olha, estou me sentindo muito amador. Não consegui roubar nada. Sabe? Minha fama não subiu tanto. Sei não, hein? Sei não. Bom, galera. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o like e comentar bastante, tá? É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!